Estou convocando nesse momento Vitor Chicaroli o nosso queridíssimo Vitão que já apareceu aqui, já pintou no quadradinho então vai aparecer, porque teremos a primeira categoria aí, premiada que é a de melhor jogo melhor jogo do Corinthians na temporada e aí pra isso a gente está considerando uma atuação coletiva do Corinthians, aquela que encheu os olhos do torcedor corintiano vocês aí nos comentários, já vão deixando o voto de vocês, a opinião, qual será que vai ganhar, o Vitão vai entrar aqui pra passar justamente os indicados quem que recebeu mais votos, quem que são quais jogos aí que estão no páreo Vitão, Vitor Chicaroli boa noite olha como ele vem muito boa noite a todos Faraldinho, torcida do Corinthians Vitinho também, a todo mundo que está nos acompanhando, os colegas de produção que estão aqui nos bastidores é uma honra, é uma honra de coração mesmo estar participando com vocês aqui viu Faraldinho pô cara, assim você me emociona Vitão, você está na stick hein cara gostei, da hora eu te amo Vitão de vez em quando é bom é uma mentira, que a gente sempre entra aqui com a camisa do Corinthians essa é a verdadeira estica que a fiel quer da gente então, sem essa Vitão, nos bastidores aqui fiquei sabendo que são três os jogos indicados e quando a gente vai falar aqui ao longo da live várias vezes esse termo indicados o indicados é aqueles jogos, no caso agora ou jogadores que receberam votos nessa votação secreta aí na redação do meu timão queria que você apresentasse esses jogos aí pra galera Bom Faraldinho já estou vendo aí a galera nos comentários palpitar tem muita gente acertando outros errando mas lembrando bons jogos eu vou aqui listar os três mais votados três mais votados como você falou então vamos lá por ordem de acontecimentos o primeiro Corinthians 2 Santos 0 pelo Campeonato Paulista pela fase de grupos do Campeonato Paulista um jogo disputado pela manhã na Neokímica Arena um jogo que contou com gols aí de Everaldo logo no comecinho e de Janderson o Janderson que foi pra galera ali depois tem aquela falta emblemática e de fato o Corinthians jogou muita bola ali uma atuação acima da média do Cantilho também teve boas atuações nesse jogo o segundo aí já mais recente aí já da era Wagner Mancini talvez aí possivelmente possivelmente não né obviamente o melhor momento da temporada Corinthians 1 Internacional 0 duelo válido aí pelo Campeonato Brasileiro obviamente todo mundo se lembra ou não na Neokímica Arena também e nessa altura o Inter era comandado pelo argentino Cudê tinha toda aquela grife aquele status e o Corinthians foi lá com o gol de Matheus Davó conseguiu vencer por 1x0 teve um outro gol do Luan também anulado por uma falta do Ramiro ali poderia ser o segundo do Corinthians mas não foi validado então até o momento Corinthians e Santos pelo Paulistão 2x0 Corinthians Corinthians Internacional 1x0 e aí é óbvio que não poderia faltar né Corinthians 1x0 São Paulo 0x0 esse é o mais recente e talvez aí pra muitos que ficou aquele gostinho né pô vitória em clássico São Paulo 17 jogos sem perder líder embalado o Corinthians foi lá com uma atuação assim impecável foi lá e comandou o jogo foi 1x0 mas poderia ter sido muito mais se não fossem as chances desperdiçadas então Corinthians 2x0 pelo Paulistão Corinthians 1x0 pelo Campeonato Brasileiro e Corinthians 1x0 São Paulo 0x0 também todos na Neuquímica Arena e todos obviamente o Corinthians saiu vitorioso né Farodinho então esses aí foram as atuações mais voltadas aqui no meu timão muito vai realmente atuações de peso dois clássicos paulistas um pelo Paulistão outro pelo Brasileirão esse jogo que foi bem emblemático contra o Internacional bem interessante bem interessante aliás os dois esses mais recentes da era do Mancini foram contra líderes do Campeonato Brasileiro na época o Internacional era o líder né agora o São Paulo como líder e o Corinthians foi lá e pimba nos dois e contra o Santos muita gente pode até pensar pô mas o Santos aquele 2x0 no Santos não sei o que do Campeonato Paulista foi um jogo emblemático pela sequência o Corinthians ele vinha de um começo de Campeonato Paulista que todo mundo já começava a olhar torto ali pra aquele aquele Corinthians falava hum ganhou do Botafogo fácil aí depois tropeçou no Mirassol empatou aí perdeu da ponte aí na mesma semana que ganha do Santos tinha Libertadores estreava na Libertadores então aquele clima de desconfiança já gera uma pressão e aí o Corinthians talvez faz a sua partida mais convincente aí na na era Thiago Nunes não sei eu acredito que sim se tá aí nesse top 3 certamente sim certamente é o que a galera tá falando aí Vitinho nos comentários só pra deixar claro que eu não falei na ordem eu falei os 3 mais votados e agora na ordem cronológica mas não é a ordem de votos ou não família calma é muita gente muita gente falando muita gente falando aí que concorda concordava com a lista mas estão com a ordem mas o Vitão falou é a ordem cronológica gente do mais antigo até o mais recente muita gente falando aqui do jogo contra o São Paulo Faraldinho contra o São Paulo parece ser o preferido da Fiel que foi o jogo aí de 1 a 0 na Elquimica Arena São Paulo líder como o Vitão falou 17 jogos sem vencer foi realmente um jogo muito bom quem mais? o Jardiel também aqui Corinthians e São Paulo estão lembrando do Grêmio né? Corinthians 0 Grêmio 0 Corinthians com 2 a menos ali também uma atuação memorável do Corinthians mas o complicado não entrou é o complicado o Corinthians não ganhou como é que você vai emplacar o melhor jogo ou um jogo que ficou 0 a 0 ainda que a gente entenda que foi uma atuação realmente talvez até não sei mais corintiana mais gostosa de ver do que aquele 2 a 0 no Santos não sei acho que eu estou pensando também com a cabeça mais recente né? Mestre Vitão olha Mestre Vitão cachorro do Mangue contra o São Paulo falou que é disparado aí na frente o Duda Mister Duda da Fiel da Féu olha aí Inter era líder também então foi um jogo também muito importante então assim eu acho que está entre esse jogo do São Paulo e entre o jogo do Internacional que a galera está preferindo por aqui o Faral a galera está falando também do jogo do Guarani foi eliminado e aí também acaba pesando talvez a galera não ter votado nesse jogo o fato de ter sido uma eliminação mas realmente os 90 minutos foram bem interessantes inclusive do Luan né Vitão naquele jogo é só mais um jogo que ele fez bom aí mas isso a galera não lembra muito né brincadeira mas realmente ali o Corinthians jogou muito a bola o Luan para mim foi o melhor em campo o Wagner Love entrou ali do lado do Bozzelli também foi bem mas uma pena né o Corinthians ali que teve a expulsão do Pedrinho não avançou de fase mas a atuação foi muito acima da média de fato tem gente falando do Goiás também mais recente né baita jogo também é que aí a gente também vamos levar em consideração os adversários né o nível dos adversários por exemplo o Thiago Medeiros que é membro aqui do canal do meu ultimão cita o jogo da Florida Cup contra o New York City realmente ele jogou muito bem mas pô Florida Cup New York City aí o jogo se o Corinthians tivesse feito 10 a 0 nesse jogo ok mas né enfim vamos ver esse resultado aí da nossa primeira categoria é isso eu fui os tambores tô ansioso tô ansioso pode pôr Faraldito pode pôr e tem participação já do do brabo hein ô louco tem 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 é lógico quem que é responsável pela atuação pela melhor atuação coletiva do Corinthians na temporada vem louco você é louco não agora eu vou colocar não tchau vale tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal do meu timão, eu estou aqui para, em primeiro lugar, agradecer a votação que eu soube que o jogo Corinthians e São Paulo foi eleito como o melhor jogo coletivo de 2020. Muito obrigado a todos aqueles que votaram e um grande abraço a todos. Feliz Ano Novo para todos também. Feliz Ano Novo e adeus Ano Velho. Rapaz, merecido, merecidíssimo, merecidíssimo. Inclusive, muito obrigado você, Wagner Mancini, por essa atuação de gala do Corinthians contra o líder do campeonato. Eram 18 rodadas de invencibilidade do São Paulo no Brasileirão. Aquele clima de favoritismo que a gente nunca tinha visto na história da Neoquímica Arena, do São Paulo chegar em Itaquera e vencer o Corinthians. E aí o que aconteceu? O Corinthians foi lá e se impôs, e jogou para golear, atacou o São Paulo, a gente até estava brincando aqui, né? A gente comparava o nome de alguns animais aí que mordem. A hiena. Que mordem muito. A hienas do meu timão. O Corinthians contra-atacando de um jeito absurdo, com muita intensidade, marcando lá em cima. Na hora que o São Paulo vinha atacar, a intensidade do Corinthians para marcar era uma coisa que passava a impressão, e pode até ter sido isso mesmo, que nem o São Paulo esperava isso do Corinthians. Então foi uma partida que fez o corintiano se sentir representado, certamente. Acho que justíssimo, né? Sem dúvidas. Eu acho que foi justo também. Eu, inclusive, vou até revelar o meu voto. Foi eu, eu votei nesse jogo também. Esse jogo foi melhor. Justo. O mancinismo vive, tá? O mancinismo está mais. Foi o meu voto também. E acho muito justo, né? Pelo contexto. Tinha o tabu em jogo, tinha o momento do rival. É um clássico, né? Então, o contexto pesa muito aí. O Corinthians... Acho que, assim, contra o Inter foi uma vitória que ninguém esperava. Uma vitória do Corinthians foi para cima. Mas contra o São Paulo, cara, o Corinthians fez o gol e jogou muito. Jogou muita bola. Eu acho que o Corinthians contra o São Paulo jogou muito mais bola do que contra o Inter. Então, justíssimo aí o resultado e mérito total aí do Wagner Mancini, que proporcionou essa vitória para a fiel torcida, para todo mundo aí. Foi muito, muito prazeroso ver esse jogo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma